Não vão nós calar, diz Boulos após ser intimado pelo PF Portoieti contra Bolsonaro. Tornei-me mais um dos opositores ao bolsonarismo a ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional apóstrofo, declarou o líder do MTST. O líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Guilherme Boulos, Sol, reagiu nesta quarta-feira 29 à decisão da Polícia Federal de intimá-lo a prestar depoimento no âmbito de um inquérito aberto com base na Lei de Segurança Nacional. Boulos é acusado de ameaçar o presidente Jair Bolsonaro em uma publicação nas redes sociais. Tornei-me mais um dos opositores ao bolsonarismo a ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional, este resquício da ditadura que vem servindo ao governo para perseguir e tentar calar aqueles que denunciam suas ações morais e ilegais, afirmou-afirmou Boulos por meio de nota. Chega a ser irônico que eu esteja sendo alvo de um inquérito policial por suspeita de ter ameaçado o presidente ao ter feito um comentário rebatendo uma frase proferida por Bolsonaro e ou sua constituição, a qual, ela sim, representa uma ameaça às instituições e à ordem constitucional no nosso país, acrescentou. Boulos confirmou que prestará depoimento em São Paulo no próximo dia 29 e disse que seguirá cada vez mais determinado na oposição a Bolsonaro, fazendo todas as críticas a ela e a seu governo de forma pública e direta. Não vamos aceitar intimidações. Não vão nós calar. O candidato do PSOL à prefeitura da capital paulista nas últimas eleições é acusado de ameaçar Bolsonaro ao escrever no Twitter, em 20 de abril do ano passado, um lembrete para Bolsonaro, a dinastia de Luiz XIV terminou na guilhotina. Naquele dia, o presidente afirmou, eu sou, realmente, a constituição. Imediatamente surgiram as associações com uma declaração atribuída ao rei Luiz XIV, da França, o Estado sou eu. Virtulino para o programa de Olho na Notícia.